O amigo que eu encontrei, me surpreendeu Quando todos me deixaram, ele me acolheu E só novinhas feridas, das algemas me livrou E falei do meu dilema, ele me escutou Para a música, para a música Menina, menina, para a música aí Vamos gravar o nosso tele aqui, o nosso blog aqui Menina, Dona Codoviléia, olha Dona Codoviléia Eu trouxe aquela rosa de presente para a senhora Aquela rosa vermelha Ora querido, que legal Muito bem, essa rosa aí Agora me diga uma coisa, menino Você não tinha dinheiro para comprar rosa Seu pai não depositou a pensão Então, como é que você arrumou essa rosa? Ah Dona Codoviléia, essa rosa Olha, menino, você não roubou Na roseira do quintal da Dona Codoviléia não, né? Não, Dona Codoviléia Eu peguei na encruzilhada O quê? Ora, querido Na encruzilhada, você veio trazer uma rosa para mim Mas ninguém te jogou pedra lá não, né? Não, Dona Codoviléia Não tem época Não tá certo esse negócio de ficar jogando pedra aí Nas pessoas que são de outras religiões Aí as pessoas ficam aí Das religiões aí que se dizem aí e tal E querendo tal Não, não, tem que haver uma tolerância Tem que haver compatibilidade Tem que haver harmonia Não pode ficar Tem que respeitar as coisas Agora, só um detalhe, menino Você não tinha dinheiro Para comprar rosa Ontem A minha coleira intertonta piolenta Ana Paula Zellotti Veio jantar aqui em casa E nós comemos aquele saboroso frango Ensopado Não me diga que aquele frango ensopado Aquele frango não era frango Era uma galinha preta Que eu peguei na encruzilhada Ora, querido Não me diga que a minha coleira intertonta piolenta Ana Paula Zellotti Ela saboreou aquele frango Não era um frango Era uma galinha preta Agora, me diga uma coisa Aquele charuto que nós fumamos Lá da Cubano Da tabacaria das fazendas do Fidel Não veio da fazenda do Fidel Não, 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 não Veio da encruzilhada mesmo Ora, querido Também E a baropa também Estava gostosa, não estava? Ora, querido Claro que estava gostosa Mas é o seguinte Ana Paula O que não mata engorda E depois se engordar Tem um monte de vídeo aí no YouTube Aí das piruas intertontas Ensinando emagrecimento Até a Dieta do cão E o meu nome da Gabriel Nossa, o vizinho chinês aqui Falou que ele não é adentro dessa Dieta do cão não Que ele adora comer carne de cachorro Fica quieto aí, menino Vamos ouvir aqui o pastor Antônio O que é que o pastor Antônio tem O que é que o pastor Antônio tem para falar isso? Olá, minha irmã Eu vim aqui dizer Que esse negócio de ficar jogando pedra nas pessoas de outras religiões Isso não é certo, tá? Eu não concordo Eu não concordo com isso aí Eu não concordo, tá? Não é certo não, tá? Não atire pedra, tá? Vamos respeitar as pessoas Deus é amor Deus é amor, tá? Vamos respeitar as pessoas Obrigado Tchau